O XP no Minecraft ficou super bravo, e toda vez que eu consigo o XP, ele tenta me atacar, e hoje a gente vai jogar esse modo, cara, maluco pra caramba, cara. E antes de começar essa aventura, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e comenta aí embaixo, será que eu vou passar raiva, será que eu vou conseguir? Comenta aí, estão gostando desse modo, cara? Vamos lá, começar esse negócio aqui, e cara, primeiro, vamos começar a pegar madeira, porque o objetivo do meu, assim, o XP me ataca, mas o meu objetivo aqui é conseguir XP pra ver como que ele me ataca, cara. Eu não sei como é que funciona esse ataque do XP, e obviamente vocês querem ver, não adianta eu falar, ah, o XP me ataca, e ficar evitando conseguir XP, cara. Eu não vou conseguir, não vou começar a evitar não, até porque o nosso desafio não é zerar Minecraft, mas sim mostrar esse modo doido aqui, e vamos testar aqui todas as possibilidades do XP que ataca a gente, que vai deixar a gente doido aqui no jogo. E cara, eu acho que não tem como zerar Minecraft sem conseguir XP, não é verdade. Na real, é bem difícil minerar sem pegar XP, mesmo que sem querer você pega XP, cara. Então, já vou começar aqui fazendo pãozinho, e depois fazendo também uma picareta. Cara, tem ferreiro aqui nessa vila? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu já não passava vergonha, deixa eu ver. Tem nada não, acho que tem, não, beleza. Vamos pegar, vamos pegar a Preda aqui, a Preda. Vamos pegar a Pedra aqui, e aí tá de boa. Já vamos fazer a nossa picareta ou machado de pedra. Cara, Golem não dá XP quando a gente derrota, né? Vou pegar o Golem, mano. Eu vou pegar o Golem, né? Vamos pegar o Golem, porque eu preciso de alguma coisa de ferro aqui, uma coisa melhor de ferro aqui, ó. Vamos então pegar o Golemzinho. Vamos pegar o Golemzinho, e aí a gente já fica... Beleza, a gente já fica uma machada de ferro ou picareta ou espada de ferro. Tá, deixa eu ver aqui. Ô Golem, toma aí, mano. Vem cá, Golem. Vem cá, isso, vem cá. Ai, que susto, eu achei que ele ia... Tá, aí. Venha, 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 venha. Nossa, demora pra caramba pra... Beleza. Ah! Tô errando todos os hits aí, Critical. 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 Não. Critical. Ih! Caramba, como que eu tô errando? Tá bom, perfeito, perfeito. Vem os cinco, cara. Sabe o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um machado e uma espada, cara. Perfeito, né? Já vamos fazer aqui, ó. Um machado de ferro e uma espada de ferro, cara. Perfeito. Agora sim, a gente tá preparado pra lutar contra os mobs e conseguir XP. Vamos pegar esse porquinho aqui pra ver se a gente consegue um XP com ele, cara. Vamos ver aqui, ó. Toma. Beleza. Olha isso! Olha o XP vindo! Esse daqui é o XP! Ai, que medo! É uma caveira, cara! Ai! Vocês viram, né? Ganhei dois XP e vocês viram. Olha o meu nível de XP. Tá tudo estranho, né? Então, quanto mais XP, mais difícil vai ser. Cara, aí, ó. Já tomei dano. Beleza. Já tomei mais um dano. Mas não é só dano que o XP dá, cara. Ele dá, além de dano, mais algumas coisinhas. Eu tô com um XP, hein? Olha o XP aqui. Olha esse malvado. Quanto mais XP a gente ganha, nível de XP a gente ganha, mais difícil fica. Mais bravo eles ficam. E mais eles vão tentar me atacar. Então, vai ser muito louco isso, cara. Deixa eu... Aqui, ó. Pega a ovelhinha. Beleza. Ah, tem medo não. Tem medo não. Cavalo não dá XP. Deixa eu ver o que mais. Tem que dar XP aqui. Tá, cara. Minerar, né? Minerar é a melhor forma de ganhar XP também, né? Então, vamos começar a pegar uma picada de pedra aqui. E já começar a minerar. Acha carvão. O carvão é muito bom. O carvão é bom pra caramba pra conseguir XP, cara. Então, vamos pegar aqui. Já vamos fazer mais uma careta. E perfeito. Agora é só a gente ir minerar. Só que antes, eu vou pegar umas madeirinhas. Porque acabou minhas madeiras. E aí, a gente já pega umas madeirinhas pra minerar. Eu sempre vou minerar. Eu sempre tive problema com madeira. Falou madeira ou alguma coisa assim. Ó, tem um ovelha ali. Vamos tentar pegar o máximo de XP possível pra ver o quão difícil é. Vamos ver se é difícil mesmo. Esse modo. Vamos ver se é difícil mesmo. Vem cá, ovelhinha. Beleza. Vamos pra 2 XP, hein? Estamos indo pra 2 XP. Perfeito. Caraca! Vocês viram, né? O que aconteceu. Eu ganhei 2 XP e caiu um monte de areia pra tentar me sufocar, cara. Então é isso, galera. Vai ficar cada vez mais... Não dá XP, filhotinho de... Vai ficar cada vez mais difícil, mano. 2... Vamos ver quanto que é 3 XP. O que vai acontecer com a gente? 3 XP, aparentemente nada. Tá. Então... Eu não sei. Será que é de 2 em 2? Então o próximo é 4. Deve ser... Ou... É... Eu acho que é o 4. Pode ser 4. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vem cá, g... Ah, tá. Uma chata sumiu da minha mão do nada. Vamos ver. Vamos ver. 4 XP. 4 de XP. 4 de XP. Por favor. Venha. Venha. Cadê? Ali tem mais ovelhinha. Caraca. Ó, tem uma caverna ali, hein? Caverninha ali. A gente já pode pegar... Meu Deus! É de 2 em 2. Caraca! Que susto! Nossa, mano! Qual foi o jogo? Caraca! Eu caí num buraco cheio de teia de aranha, velho! Que doideira, mano! Esse daqui eu realmente assustei. Caraca, velho! Doideira! É de 2 em 2, hein, galera? Ou... Sempre o dobro. Pode ser também que seja o dobro. Tipo, o próximo é 8. E não 6. Se fosse de 2 em 2, o próximo seria 6, né? Mas... Pode ser que o próximo seja 8, mano. Ai, creeper, sai. Pode explodir aí. Pode ir de boas. Tá, vamos ver se a gente consegue achar carvão. Mas o problema é que a gente tá na 1.18, né? 1.18 é uma versão. Tem caverna pra caramba, mas... Cara, é muito difícil achar os minérios nessa versão, cara. Olha aí. Ai, que... Ah, foi, mano. Eu tô tomando mais susto com os mob do que com os... Caramba, com XP. Tá, vamos pegar... Ah, zumbi também é bom pegar, velho. Opa, tem que ferrar aqui. Deixa eu pegar o zumbi aqui. Sai, creeper! Tá. Vamos pra cá. Deixa eu ver. Cadê o carvão? Tinha carvão aqui. Aqui, ó. Pega o carvão aqui. Pelo menos uma tocha, cara. Deixa eu fazer uma tocha aqui. Nossa, e agora vai começar a brincadeira de... Tomar dano direto. Porque, cara, carvão dá muito XP, né? Carvão é o minério que... O minério que dá XP é carvão. Não muito XP, mas... Normalmente ele sempre dá XP. Tá. Ó, ó o creeper aqui. Ó lá. Ó lá ele. Ó lá ele. Sai, creeper! Ai, ele dá XP também. Caramba, tô com 5, hein? Será que é no 6 ou no 8 que a gente vai ganhar o próximo negócio aleatório? Vamos ver, né? Ai, caramba. Vamos ver, vamos ver se é no 6 ou no 8. 5. Beleza. Aí, 5 que toma dano, cara. Que raiva. Deixa eu pôr um pouco. Pega aqui. Pega aqui. Opa, não deu XP. Ai. Mano, é bizarro esse XP em forma de caveirinha, mano. Olha isso. Ele vem pra você. Ah, sai fora. Sai. O que aconteceu? Não sei. É de dois em dois, galera. É de dois em dois. Eu achei que era o dobro sempre. Não. É de dois em dois, galera. Caraca. Tá. Deixa eu pegar... Cadê minha... Nossa, não peguei nenhuma pedra? Peguei carvão? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos pegar agora. Hum... Tem mais carvão ali, será? Deve ter. Tem mais aqui, ó. Ah, qual foi? Errei, mano. Ainda bem que eu não morri. Se eu morrer, você vai ficar triste. Caramba, eu caí. Vocês perceberam... Eu fui pular na água e caí do lado, velho. Muito noob, muito noob. Tá, deixa eu pegar aqui mais tochas. Tá faltando. Alumiar aqui tudo. Iluminar tudo. Iluminar tudo. Iluminar tudo. Vambora. Pegar carvãozinho. Carvãozinho de cispê. Vem cá. Carvãozinho. Carvãozinho. Ai. 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 Mano, a gente vai morrer daqui a pouco. Pera aí, pera aí, que eu vou morrer daqui a pouco. Vamos pegar XP. Perdendo muito XP. Aqui. Aí. Ai. Sai fora, sai fora. Olha ele lá embaixo, ó. Ó. Olha ele lá embaixo. Tem seus... Ai. Olha lá, eles vão lá embaixo. Ai. Caramba. Três. Beleza. Beleza. Mais um aqui. Tá. Nenhum deu XP. Perfeito. Perfeito. Vambora. Tá. Tá ficando a noite. E a noite, galera, tem mobs. E mobs dão o quê? XP pra caramba, cara. Nossa. Imagina se eu derroto o Ender Dragon, cara. Nossa, velho. Beleza. Beleza. Ó. Mobs dão muito XP quando a gente derrota. Seis, sete. Tá. É. Falta um nível de XP pra gente passar pro próximo. Vamos ver qual que é a próxima coisa aleatória. Mas, cara, pra isso, vamos subir. Chegamos, 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 chegamos. E agora, galera? Agora é o seguinte. Pegar XP. Mano, quanto creeper. Quanto creeper... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Seu zumbizinho. Pode sair. Beleza. Toma. Aí. Beleza. Falta um XP, cara. Falta um XP. Um nível de XP pra gente passar. Tá pro próximo. Sai, zumbizinho. Ah! Caraca! Mano! Olha isso! Que susto! Mano, o show virou magma, velho. Meu Deus, que susto, cara. Vocês viram isso, né? Velho, tá cada vez pior, mano. Velho, eu quero muito passar pros próximos níveis, galera. Mas é o seguinte. Pra poupar o tempo de vocês, eu vou fazer um comando aqui. Pra ver se a gente consegue acelerar esse processo aqui. Então, eu vou dar barra, give, pixel. Butler. Cadê? 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 Minecraft. Aqui, ó. Hum. Hum. Será que tem? Acho que não. Então, vamos pegar no criativo mesmo. Vai. Ó. Vamos pegar no criativo mesmo. Aqui, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Ah, é. Experience Battle. Tá, beleza. Beleza. Perfeito. Agora, temos aqui um pack de XP. E vamos pegar e jogar esse XP tudo aqui no chão. Mano, é muito XP. Olha isso. Olha os XP's malvados. Virem atrás de mim. Caraca. Ai, 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 ai. Caraca. Nossa. Meu Deus. Olha isso, velho. Mano, eu nunca achei que o XP poderia fazer isso. Tem um zumbi com uma armadura full diamante aqui, velho. Muito roubado. Olha isso. Muito roubado, velho. Barra, give, pixel. Ai, caramba. Meu Deus. Não lembra da comando. Não lembra da comando. Cara, ele ganhou. O XP ganhou. O XP. Galera, eu confesso. O XP ganhou, galera. Barra, give, pixel. Eu não consigo nem dar comando, cara. Vamos pegar aqui, ó. Do respect de XP. E vamos jogar. Vamos jogar. Mano, 14. Mano, aconteceu mais alguma coisa. Tudo pegou fogo. Tudo pegou fogo. Tudo pegou fogo. Caraca, um monte de lava em cima. Caraca, velho. Quem tá atirando? Ai. Nunca sabe quem atirou. Ai, caramba. Nossa, não dá, não dá, não dá, não dá. Vambora, vambora. Cara, vamos jogar mais. 15, 16. Não, não, não. Raio, 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 raio. Ai. 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 Nossa, cara. Não é possível. Mano, agora ele ganhou, né? Agora o XP ganhou. Não dá, não dá, não dá. É muito louco. Nossa, MLG. Uhul. Eu errei. Então, galera, eu errei porque tava lagado. Não é porque eu errei. É porque tava lagado. Meu Deus, olha quanta traça. Ai. Sai, mexe. Ai. Vai, vai afogar, vocês vão. Vamos morrer. Vocês se afogaram lá. Cara, muito da hora, velho. Mas, galera. Se vocês gostaram dessa aventura, comenta aí embaixo, galera. O que vocês acharam. Muito massa. O download do Data Pack tá aí na descrição. Se vocês querem jogar também. Meu Deus, eu errei o Brine. Credo. Mano, o zumbi era o Brine. Credo. Mano, doideira. Doideira. É muito massa mesmo esse modo, cara. É muito massa mesmo. E não para. Não para. Olha isso. Mano, o jogo não para. Mano, não para. Não para. Sempre vai ter uma coisa, mano. Que doideira, velho. Vai. Olha isso, mano. Vai ter mais um ainda. Certeza. Certeza. O 26 vai ter mais um. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Chuva de TNT, velho. Não é possível. Olha isso, velho. Mano, muito da hora. Muito da hora. Então, se vocês gostaram, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. A gente vai indo até a próxima aí. Tchau.